Olá! Hoje a gente tá com um vídeo aqui com o jogo que a mamãe comprou pra mim do Pula Macaquinho! Êêê! O que nós vamos fazer agora, Guia? A gente vai colar os macaquinhos e as mananinhas. Como que funciona esse jogo, pessoal? É o Pula Macaquinho. Toda vez que a gente conseguir encaixar o macaquinho na árvore, ela ganha uma bananinha. Quem conseguir maior número de banana é o vencedor. Né, Bia? Coloca lá, encaixa. Nós temos que encaixar o tronco. Aí encaixa a árvore. O maior. Encaixa aí. Agora encaixa o menor. Tem que colocar na reta isso. Agora, pessoal, olha que legal. Esse daqui que é de arremessar o macaquinho. Tem o verde, o vermelho, o azul e o amarelo pra quatro jogadores. Então, nós vamos aqui deixar aqui. E agora a gente vai... Aqui tem um saquinho de macaquinho e a Bia vai ter que colocar agora a carinha dos macaquinhos. Olha. Aqui, ó. Vai ter que colocar o rostinho do macaquinho aqui. Vamos colocar, Bibi? Sim! Então, vamos. Aí nós vamos colocar as bananinhas também. Nós vamos usar... Tirar a bananinha é só soltar, né, Bibi? Então, vai. Você quer ir soltando? Você quer ir colando o macaquinho? O que você quer? Solando. Quer ir colando? Então, vai. A bananinha eu posso soltar, então? Sim. Então, eu vou soltar a bananinha, ó. Só desprender aqui do adesivo. Menei esse macaquinho. Uma bananinha. Depois eu vou contar todas as bananinhas que tem aqui, né, Bibi? Tem macaquinho que cor, Bibi? Amarelo, azul, vermelho, vermelho. E a gente tinha esse jogo aqui que a gente jogava sempre... Olha lá, como ficou bonitinho. Deixa eu mostrar de pertinho. Esse joguinho aqui, ó. A gente jogava saber aonde. Lá no Sesc, né, Bia? É. Aí a Bibi gostava tanto que eu resolvi comprar pra ela. Pode soltar todos os macaquinho aí no chão. Quantas, mamãe? Hum. Quantas? Vai te ajudar aí também. Não preciso. Já tirei as bananinhas. A gente vai contar as bananinhas depois, tá? Então, já tem um macaquinho. Deixa eu ajudar você tirando. Esse daí é o vermelho? É. Agora a gente vai colocar um a um, ó. A Bibi já colocou o segundo, gente. Ó. Tem dois macaquinhos já, ó. A gente vai colocar todos os macaquinhos, ó. Todos. Aí a gente volta com o vídeo, tá bom? Galera, o último agora, hein? A Bibi já tá colocando o último. Vai. Agora o último e nós vamos contar quantos tem. Do outro lado, vai. Então, vamos contar quantos macaquinhos tem de cada cor? Quantos vermelhinhos tem, Bibi? Um, dois, três, quatro. Quantos verdes? Um, dois, três, quatro. Quantos azul? Um, dois, três, quatro. E quanto amarelinho? Um, dois, três, quatro. Então, quanto que tem aqui? Tem quatro, oito, doze, dezesseis. Dezesseis jogadores, gente. Ó, quatro macaquinhos pra cada jogador. Vamos contar a bananinha? Sim. Então, toma, vai contando. Eu vou jogando, você vai contando ou você vai contar sozinha? Eu vou contar sozinha. Então, toma. Conta aí. E aí, conta aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Ai, que legal. Então, tem dezesseis macaquinhos e dezesseis bananinhas. Vamos fazer um joguinho pra eles verem como que é, que funciona? Sim. Que cor você vai querer ser? Eu vou ser um... Vai, tem quatro cores. Quem jogar primeiro os quatro, ganha. Amarelo. Então, vai. Ó, a Bibi tem quatro jogadores. Ele é amarelo, eu sou vermelho. Vamos ver, ó. Eu sou vermelho. Esses aqui vão ficar ali do ladinho. Esperando a vez deles. Não foi ainda. Então, vamos lá. É a cor do Brasil que não foi ainda. É verdade, vai. Agora, eu sou a jogadora vermelhinha e você é a amarelinha. Vai, começa você. Primeiro você. Primeiro eu? Quem jogar os quatro primeiro vai vencer, hein? Posso jogar? Sim. Ih, foi e falhou. Vai, você. Um, a Bibi já acertou um. Vamos ver se eu vou conseguir acertar, gente. Vamos ver. Vamos ver. Ih, errei. Vai, Bibi. Dois. A Bibi, ó, já ganhou quantas bananas? Uma banana. E duas. Duas bananas. Já tô ganhando, hein? Duas bananas e eu nada. Vou jogar de novo eu ou você? Você. Vamos ver. Nossa, tô ruim de mira. Vai, você agora. Eu vou. Vai. Não, agora é minha vez. Ah, vai longe. Vai, igual a sua vez. Deixa eu lá. Ver se eu pego. Vai, igual a sua vez. Eu ganhei. Minha vez. Foi. Ixi, tô ruim. Vai. Eu não tô. Ah. Vai que eu tô na mira já, hein? Ah, um pra mamãe. Peguei uma bananinha. Peguei uma bananinha. Ó, uma mísera bananinha. Ah. Vai. Ixi, foi tão ruim. Agora eu. Vai. Valeu. Vai pra trás aí, seu jogador aí. Mais uma. Bananinha. A Bibi tá quase vencendo. Vai, agora é minha vez. Sim. Ixi, tô ruim de jogo. A Bibi ganhou já três. Falta só mais um pra ela ganhar. É, eu tô ganhando. Eu tô ganhando. Viva. A Bibi ganhou quatro bananinhas. É assim, gente, nosso jogo. A gente vai continuar jogando aqui. Né, Bibi? Agora a gente vai escolher outra cor de jogador. É. Tchau, garaninha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.